Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui um vídeo curto pra vocês do meu dia. Hoje é domingo, tá? Da minha manhã no caso, vai ser um vídeo curto. Então, hoje é domingo e estou eu aqui trabalhando, tá? Numa encomenda que tá bem atrasada. Estou eu aqui pegando nessa peça agora pela manhã bem cedo pra mim já enviar amanhã pelo correio. Então, se você gosta aqui do nosso cantinho, se você gosta aqui dos nossos vídeos, já vou pedindo a você pra ir deixando o seu like aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo bem curto, aqui tá bem frio, tá? Mas estou eu aqui trabalhando nessa manhã com muito amor e carinho pra me finalizar essa peça de uma cliente muito especial. É uma cliente aqui de uma cidade próxima que eu vou enviar essa peça pelo correio. Já desmanchei aqui pra tá chegando o resultado que eu quero da peça e quero compartilhar aqui um pouco com você. Então, fica comigo aí até o final desse vídeo que vai ser bem rapidinho só pra gente conversar aqui, tá? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, estou trabalhando nessa peça que tá atrasada, a encomenda. Como vocês sabem, eu tive aí gripe, garganta inflamada e já tá várias semanas, né, que eu tô me recuperando. Como vocês sabem, tá tendo muito frio aqui, então tudo isso causa, né, rinite, tudo isso. E eu tive que parar uns dias de trabalhar nas encomendas pra tá me recuperando melhor, tá? Essas gripes que estão vindo aí, né, muita gente tá gripado, tá sendo uma gripe bem forte. Mas, graças a Deus, tô me recuperando, muito grata a Deus. E essa encomenda, pessoal, como eu falei pra vocês, é uma encomenda que já tá bem atrasada, tá? Mas eu louvo a Deus que minhas clientes são abençoadas, são maravilhosas. E eu não me frustrei, tá? Confesso pra vocês que já no início, antes de entregar a peça, eu já avisei pra ela que eu estava enferma, que eu ia parar um pouco. E ela super entendeu, gente. Eu fiquei muito feliz, tá, por ela ter entendido tudo certinho, ter dito, não, minha filha, pode descansar. Não se preocupe, não tem pressa, me pagou o valor total adiantado. Então, pessoal, existem pessoas, existem clientes que Deus coloca em nossas vidas, que não são só clientes. São mais do que clientes, são mais do que amigas, é como uma irmã, sabe? Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Esses dias que eu passei aí doente, todos os dias ela me mandava mensagem, perguntando como eu estava. Gente, um carinho enorme por mim, então eu só tenho a agradecer a Deus. Quero aqui estar compartilhando com vocês, tá? E falando pra vocês, se vocês têm, né, clientes assim, cultivem pessoal, cuidem, zele pela essa amizade, por esse compromisso, né? Porque não é só uma cliente, é uma amiga. E eu tenho agradecido muito a Deus por essas pessoas na minha vida, por vocês aí do outro lado, por mais que eu não conheça cada um, mas vocês moram no meu coração, são meus amigos, porque sempre estão aqui comigo, então eu tô muito feliz. Muito agradecida a Deus, né? E queria compartilhar com vocês isso nessa manhã, tá? Tô aqui pegada nessa encomenda, tenho que fazer essa passadeira. Ela é de 1,30m, tá? Tem que ficar. A cliente escolheu aqui os pontos que eu vou estar usando, escolheu também a florzinha, tá? E escolheu o bico de acabamento, que depois logo, logo vai sair um vídeo de vlog de produção, mostrando pra vocês essa peça com todos os detalhes, tá? Sei que ela vai ficar maravilhosa. O bico de acabamento que ela escolheu é um bico de sucesso, que é bem vendido, bem procurado, e é sucesso aqui na plataforma também. Com certeza vai ficar maravilhosa, tá? Então, se ligue aí no canal, se você não é inscrito, se inscreve pra você não perder esses vídeos, tá? Vai sair o vlog aí pra vocês explicando tudo, falando o valor que eu vendi, a medida, peso, tudo certinho pra vocês. Vocês sabem que eu compartilho tudo aqui com vocês, tá? Das minhas encomendas. Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui em tempo real pra vocês, tá bom? Dando essa dica aí pra vocês, dando esse conselho e falando um pouco o que aconteceu aqui comigo, né? Sobre essa cliente. Eu não tenho só essa cliente assim, eu tenho várias, graças a Deus. Eu cheguei a me abençoar com clientes boas, que valorizam o meu trabalho, que gostam, sabe? Que você passa o preço e não reclama e fica com a peça super satisfeita. Então, gente, é muito, muito bom. Muito bom isso, sabe? Então, eu quero desejar a você aí, neste domingo, um feliz domingo. Hoje é dia dos namorados, então aproveitem. Fiquem aí com a pessoa amada, tá? Aproveita esse dia. Não é só... A gente não tem que comemorar só na data, mas sempre, né? É sempre estar um cultivando o outro, amando o próximo. E assim a gente vai sendo feliz, tá? Onde tem amor, onde tem respeito, onde tem compromisso, onde tem Deus primeiramente, tudo vai bem. Podem vir as tempestades, pode vir as lutas, Mas nós sabemos que vai ficar tudo bem. Porque Deus, Ele tá no controle de nossas vidas. Então, eu quero falar isso pra você, que se você estiver passando aí um momento difícil, ou se você estiver sem a sua pessoa querida do seu lado, não desanime, não fique triste, pois o mais importante, a pessoa mais importante está com você, que é Deus. cuidando, livrando, sempre aí concedendo o que você precisa, tá? Então, pessoal, hoje, esse vídeo foi bem rapidinho pra trazer pra vocês uma reflexão, né? Falando o que aconteceu aqui comigo, compartilhando com vocês um pouquinho da minha rotina, um pouquinho da minha vida, tá? Então, esse foi o vídeo bem rapidinho. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam até o final, tá? Eu não sou de fazer live, pessoal, devido ao tempo, que é bem corrido, mas se eu pudesse, eu tava fazendo sempre live pra trás, conversando com vocês, vocês me vendo, tá? Seria muito bom. Eu creio que esse tempo, ele vai chegar. Ter calma que vai chegar esse tempo da gente estar se vendo, né? Tudo certinho. Sempre estamos ligadinho nas redes sociais, sempre eu tô conversando com vocês lá no Instagram, recebendo mensagem de vocês lá no direct, eu amo isso. Tenho muitas amigas aqui inscritas no canal, que a gente conversa pelo WhatsApp também. Então, isso é muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. E eu sou muito feliz e grata por vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você esteja bem, espero que sua família esteja bem. Se não tiver, tenha certeza que vai melhorar, que Deus vai te dar vitória e tudo vai ficar bem, tá? Levanta a cabeça, segue em frente, que Deus, ele tá no controle de tudo, da minha vida e da tua vida também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra mim nesse vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve também no canal. Lembrando que já saiu o vídeo do tapete, tá? Com o bico de coração que ficou maravilhoso. Então, vai lá, curte o vídeo, deixe um comentário, tá bom? E fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo pra vocês. E tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, que vai ser amanhã.